FISC destacaram em 2023, vão continuar se destacando em 2024? Não necessariamente. Não necessariamente. Aliás, isso é uma premissa equivocada por parte de muitos investidores que são levados a acreditar que aquilo que desempenhou muito bem em 2023 vai se repetir em 2024. Teve fundo de shopping que valorizou 20%, 25%. Não quer dizer que eles vão valorizar 20%, 25% também agora em 2024. Então, não criem isso. Por isso que é importante você ter uma carteira diversificada. Quem estava mais exposto a recebível sofreu mais nesse ano de 2023. Agora, em 2024, se você tiver uma carteira bem diversificada pode compensar um pouquinho mais com os seus rendimentos melhorando também e com a valorização potencial, a eventual valorização das cotas. Então, não, não, mil vezes não. Nunca, nunca criem a expectativa de que aquilo que foi bem num ano necessariamente vai ser bem no outro. Não. Tá bom? Antes de chegar na pergunta número 5, quero dar um recado para vocês. Já está com bastante gente aqui na nossa live de hoje. Quero lembrar a todos vocês, cupom PIS56OFF para que vocês possam aqui, está na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam aí adquirir o curso de fundos imobiliários com 56% de desconto. Então, está na tela aqui embaixo, na descrição do vídeo. Os valores patrimoniais dos FIIs vão crescer em 2024? Na média, eu acredito que sim. Alguns vão crescer muito mais, outros vão crescer menos, outros talvez vão ficar um pouquinho negativo. Mas na média, sim. Já começamos a ver esse movimento agora no fim de 2023. E agora que a gente entra nesse ciclo de baixa de juros, de juros longos realmente mais baixos, e aí com isso você ter uma taxa de desconto mais favorável, aí sim eu estou bastante otimista que devemos fechar na média, na média, cuidado só o que eu estou dizendo, na média, com valores patrimoniais mais elevados no fim de 2024 contra o fim de 2023. Eu acho que tem alguns fundos que têm expansões ainda para serem reconhecidas contabilmente, fundos que ainda estão fazendo gestão ativa e alocando capital com novas aquisições. Então, tem muita coisa para acontecer. Tem alguns fundos que têm cotas de outros fundos que, na minha visão, estão com preços errados, erráticos, e que esses preços erráticos também impactam os valores patrimoniais. Então, quando eu olho no geral, eu estou otimista, aí sim mais otimista, e que os valores patrimoniais devem se encerrar maiores do que a gente fechou lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.